Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem? Para mais um vídeo hoje, como sacar o seu dinheiro da ICMarkets, corretora de Forex, utilizando a Remessa Online. Tá bom? Essa aqui é a parte 1 do vídeo. Lembrando, qualquer tipo de operação no mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro. Eu não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Quando a indicação é muito estudo, é possível sim viver do mercado financeiro. Inclusive, nesse vídeo, eu estou retirando o meu lucro da corretora. Tá bom? Bom, aviso até dezembro de 2020, até dia 31 de dezembro de 2020, terá vídeos de segunda a sexta-feira. Acabamos uma série de 20 templates e estratégia completa. Nós já estamos testando, nós estamos no teste de número 1. Provavelmente, essa semana vai sair mais dois testes, está dando trabalho, tá pessoal? Eu não sei se vou conseguir até o final do ano, mas eu vou tentar pelo menos dois testes por semana. Porque testar 100 vezes, a mesma moeda está dando trabalho, a mesma estratégia, tá bom? Se você já gostou desse canal, se inscreva, deixa o joinha, tá bom? Bom, o objetivo do vídeo de hoje é fazer a retirada do seu lucro da IC Markets utilizando a remessa online. Depois nós vamos transferir o seu saldo para o banco na parte 2. A parte 1 é tirar da corretora e passar para a remessa online, tá bom? Por que você está tirando? Eu estou tirando um lucro meu, essa novidade que está escrita aí. Por quê? Porque eu vou colocar, começar a operar o mini índice e te ajudar a lucrar com o mini índice. Por que o mini índice? Porque com apenas 100 reais você já consegue ter um lucro no mercado brasileiro, tá bom? E como às vezes não é todo mundo que tem mil, dois mil reais para disponibilizar para operar no mercado americano, eu vou estar passando para o brasileiro para te ajudar a ter a sua independência financeira, tá bom meu amigo? Bom, antes de ir para a prática, tá? Que hoje vai ser um vídeo prático. Responde para mim, você opera a Forex ou B3? A mini índice, mini dólar, o que você opera, tá? O B3 aqui podia ser mercado brasileiro, tá? Pode ser. Tá, mercado brasileiro. O que você opera no mercado brasileiro hoje, tá? Bom, outra coisa. Eu estou com uma câmera nova agora, estava com uma emprestada da minha irmã. Agora eu estou com uma Logitech, 1080p por segundo. Me fala o que você achou, tá? Você que me acompanha no canal já viu os vídeos anteriores. Eu achei que o vídeo ficou mais sincronizado com a voz e mais nitidez. E eu creio que você consegue... Ela tem um alto zoom, né? Eu acho que você consegue ler. Olha que legal. Quando eu ponho aqui para você um texto, tá? Esse foi um livro que eu comprei. Estou feliz, estou lendo, tá? Livrinho de algumas páginas. Muito legal. Eu recomendo, invisto em você, tá? O que você aprende, ninguém pode tirar de você. Vamos lá para o que interessa. O objetivo é dar um vídeo. Remessa online, tá bom? Você faz a sua entrada aqui. Você faz o seu login. Isso é simples. Se você está vendo esse vídeo, você sabe fazer o seu login. Aí quando você fizer o seu login, o que vai acontecer? Você vai vir aqui para o Dustboard. Não tem segredo, tá? Pessoal, você veio aqui. O site às vezes dá um pouquinho lento. Não é minha culpa. Você clica nesse botão. Forma simples. Receber dinheiro. Você vai estar recebendo o valor de fora do Brasil. Tá bom? Pronto. Vamos lá. Pensando. Bom, com essas informações que vão aparecer aqui para nós. O que nós vamos fazer? Qual... Vamos lá. Qual moeda você quer receber? Dólar americano. Ótimo. Então está aqui, tá? Essas são as moedas. Por que dólar americano? Porque quando eu coloquei o valor aqui na ICBARX, foi em dólar americano, tá? O que a gente vai fazer? Adicionar detalhes do banco. Você clica aqui. Bem fácil, tá? Vamos lá. O nome completo. Nome do banco. Você vai pegar aqui. Banco. Banco máxima, tá? Você vai pôr aqui. Banco máxima. Vai tirar essa... Vamos ver. Acho que a barra não vai. Isso. Tá? Número de conta. Vamos lá. Titular. Você vai colocar o seu CPF. Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Enquanto eu não coloco o CPF. Deixa eu ver. O que nós vamos fazer? As outras informações. Essas informações desse lado aqui. Tá vendo? Você dá Ctrl C. Translator. Tá? Aí você passa ela de português. Por quê? A corretora, ela fala inglês. Tá? Aqui tá as informações. Legal. Pus aqui. O IBAN. Deixa eu abrir aqui o IBAN. Ah, tá aqui na tela. Não preciso nem abrir, né? Deixa eu ver. O IBAN. Tá aqui. Um minutinho. O IBAN. Está vendo? Pega todo esse número. Sem erro. IBAN. Tá? O SWIFT. Tá aqui. O BIC. Ctrl C. Ctrl V. Tá bom. Está todas aqui. Todas as informações. Tá? Legal. Aqui o valor. É dólar. Deixa eu botar aqui o CPF. O BIC. 500. Pronto, pessoal. Então, as informações estão aqui. Nome completo. Banco. Tá? A gente pegou tudo aqui. Legal. Vamos lá. Enviar. Bom, o que que é essa parte? Você está registrando o seu banco. Detalhes bancários. Salvo com sucesso. Tá? Você está salvando as suas informações. Bancária na corretora. Tá? Pronto. Aí você vem aqui. Transferências. Tá? Retirar fundos. Vamos ver se já vai aparecer lá, tá? Eu não lembro se no começo eu vim aqui em transferências, mas transferências, retirar fundos. Não tem segredo. Tá? Já deu seis minutos de vídeo. Vamos lá. Ele está pensando. Vamos lá. Deixa eu dar mais uma confirmada aqui. BR. Tá? Eu também estou fazendo aqui ao vivo, tá, pessoal? Código. Beleza. Estou fazendo com vocês, tá? Estou fazendo junto. Certo, meus amigos. Conta bancária. Enviar. Ah, é ponto. Não é vírgula, tá? No Estados Unidos. Deixa eu ver. Deixa eu colocar. Tem certeza que deseja prosseguir com a solicitação? Ok. Tá? Tá pensando. Ela cobra 20 dólares americano. Então, deixa eu ver aqui. Dólar é canadense. Cotação. Cotação do dólar australiano. Deixa eu ver aqui. Ela vai cobrar 80 reais, tá? Ou de dólar australiano para dólar americano. Por exemplo, quanto que ela vai tirar do... Vai tirar 14 dólares do meu lucro lá pra transferir. Tá? Pronto. Já está aqui. Processando, tá? Essa é a parte 1. Pro vídeo não ficar longo. Depois, quando voltar, a gente vem pra parte 2 do vídeo. Deseja mesmo sair. Continuar no recebimento, tá? Continuar. Voltar ao Dashboard. Pronto. Tá? Na parte 2, quando o dinheiro já estiver aqui na remessa online, A gente vai fazer um outro vídeo mostrando como retirar daqui pra passar pro banco. Tá bom? Praticamente é isso. Deixa eu ver aqui. Provavelmente eu vou bloquear a tela aqui em várias coisas, tá? Então, tá aqui o recebimento, envio, remessas. Mas eu vou esperar. Eu faço a segunda parte pra esse vídeo não ficar longo, tá bom, meu amigo? Então, vai cobrar mais ou menos 14 dólares pra transferir o dinheiro. Bom, responde aí pra mim. O que você opera? Forex ou mercado brasileiro? Essa é a minha câmera nova. O que você está achando? Muito obrigado por mais um vídeo aí, por estar comigo. Deixa o joinha. Isso ajuda meu vídeo a ser recomendado para outras pessoas. Se inscreva no canal. Me mande um e-mail. Entre no grupo do Telegram. E não se esqueça que juntos somos melhor. Um abraço e até a próxima.